Fala galera, beleza? Então eu estou aqui super feliz com a chegada de mais um grande parceiro aqui no canal Motor Rede SMK capacete, a quantidade de caixa que tem aqui ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis, seis capacetes, não tem sete, tem mais uma caixa perdida, alguém perdeu uma caixa hein Vocês já viram eu andando com o capacete estelar, que tá lá atrás ó, azul, branco, vermelho, bonito pra caramba Com a Africa Twin, com a CG160 e a nova, com o vídeo aqui do canal E agora eles me mandaram aqui uma caixa gigante, deixa eu pegar essa caixa aqui galera, olha o tamanho disso aqui Uma caixa gigante recheada com os principais capacetes deles E eu vou mostrar pra vocês, tem estelar com grafismo, muito bonito E tem um capacete aberto, no estilo retrô, que é animal, e também temos uma versão fechada Bom, vou parar de dar spoiler, ficar falando se a gente vê esses capacetes Então bora dar uma olhadinha nos capacetes da SMK E olha, o acabamento desses capacetes vocês já viram lá no meu Instagram Se vocês não me seguem, sigam lá, arroba secumelo E também vai ter promoção com desconto pra comprar esses capacetes E também em breve um sorteio que vai rolar lá junto com a SMK e secumelo no Instagram Mas bom, bora ver os capacetes então, bora lá Então vamos abrir É isso aí, olha só, estamos aqui com o estelar grafite E dá uma olhada nesse visual galera, muito bonito, bem no estilo grafite né E um grande lance desse capacete da SMK, principalmente essa linha estelar É justamente o campo de visão O campo de visão dele é muito grande E eu falo com propriedade, porque como eu falei Tá vendo aquele estelar lá atrás, eu já usei ele E o campo de visão dele é muito grande Ou seja, não fica, a gente não vê essa borda aqui embaixo E nem aqui na testa atrapalhando, comprimindo a nossa visão Então um dos grandes pontos positivos desse capacete da SMK Essa linha estelar é justamente esse campo de visão Aqui a gente tá com a viseira transparente Mas a gente pode ver que tem uma linha completa de viseira Lá no nosso estelar Já temos aquela viseira que tem um roxo, azulado Que é muito bonito Outro detalhe muito interessante Vou até levantar pra mostrar pra vocês aqui É a trava do capacete Temos aqui a trava de viseira Temos uma pecinha que a gente consegue colocar bem aqui na quina Na frente E ele trava pra viseira não ficar balançando com o vento tremendo Não vibra, não passa nada Entrada de ar frontal Duas entradas de ar superior E o grande detalhe é o material interno dele A gente consegue ver que podemos soltar as peças pra lavar Mas o acabamento dele inteiro por si só Olha esse detalhe que nós temos aqui dentro Não sei se dá pra ver muito bem o tipo do material que tá aqui Mas a gente tem um material nas bordas Que simula meio que uma fibra de carbono Pra mostrar como é o acabamento do capacete por dentro Sem contar todas as entradas de ar e saída de ar Por dentro aqui interna também Pra gente não passar calor na cabeça Temos aqui a saída de ar traseiro Também que deixa um estilo muito da hora A logo SMK aqui e esse visual Esse é o estilo grafite Vocês também que me seguem lá no Instagram já viram fazendo uma brincadeirinha com esse capacete também E agora vamos para o próximo E temos aqui mais um Bora abrir E temos aqui o Retro Unicolor Mate Black Galera não preciso nem falar nada É só vocês olharem pra esse capacete Vocês vão ver uma linha Retro muito bonita Eu vou trazer um pouquinho mais perto Pra vocês verem as entradas de ar dele aqui em cima As entradas de ar aqui embaixo Olha o estilo desse capacete É um Retro neoclássico Então podemos ver aqui os detalhes de acabamento que ele tem ao redor A viseira dele já é um pouco diferenciada As entradas de ar aqui na frente São quatro em cima E várias aqui na frente Pra poder respirar muito bem E olha o acabamento por dentro Não dá nem pra... Não tem nem o que falar Olha só Todo estilo preto com vermelho por fora Total motor rede também não queria dizer nada Mas também temos aqui A parte marrom de acabamento por dentro Que é sensacional E um material altamente lavável A gente consegue ver que pode lavar ele muito bem Que são tipo um corino aqui por dentro Detalhe pro SMK aqui em cima A gente consegue ver Que temos aqui a logo da SMK Temos aqui um corino aqui pra prender também Uma outra presilha pra poder pendurar esse capacete Ou seja Ele já vem pronto pra gente pendurar em algum lugar Só coloca ele pra onde Melhor estilo neoclássico Vamos dizer assim pra um capacete não tem né E aí temos aqui a parte da viseira Um detalhe bem interessante na frente A gente abre ela E consegue ter um visual Uma visão bem bonita também dele de dentro Acabamento na borda Total estilo neoclássico Agora um detalhe bem interessante desse capacete É que essa peça aqui de fora A gente consegue retirar, trocar e mudar a cor Se a gente quiser Então dá pra personalizar esse estilo retrô Essa é a linha retrô fechada da SMK Agora bora ver mais um estilo de capacete Bora lá E estamos aqui agora com a versão aberta do retrô black Se liga só Porque esse aqui eu já estou usando na prática Se liga nesse capacete aqui Esse aqui eu já estou usando no dia a dia Tem os mesmos detalhes do fechado retrô black E esse aqui é o aberto, entendeu? Então olha só Viseirona fechada Viseira enorme Muito estilo Viseira anti risco E a SMK fabrica Se eu não me engano Acho que 2 milhões de viseiras por ano Na fábrica, entendeu? Então assim O capacete está chegando Importado aqui no Brasil Com uma gama de viseiras e tudo mais E uma qualidade enorme De quem consegue produzir Tanto capacete e tanta viseira Não preciso nem falar muito sobre esse capacete, né? Conseguimos ver aqui as entradas de ar aqui na frente Capacete sim Viseira é Queixeira aberta Ou seja, para um uso um pouco mais Tranquilo Cotidiano Se olhar de lado A gente consegue ver os detalhes também Do preto fosco E a gente vale lembrar Que essa bolinha aqui Pode ser personalizada Ou seja Se a gente tiver um retrô black Igual aquele Fechado E um desse aqui Que é o retrojet Que é o aberto A gente pode brincar de trocar Essa peça aqui Eu posso trocar essa cor aqui Com a vermelha E vice-versa E fazer uma brincadeirinha O lance desse capacete aqui Eu vou mostrar para vocês Ele aqui um pouquinho na mão Pera aí O lance desse capacete aqui Por dentro Segue a mesma linha Do outro Acabamento marrom Um detalhe muito bonito Por dentro A gente consegue ver Logo da SMK atrás E é a presilha tradicional Ou seja Se ele é o estilo retrô Nada de usar aquelas presilhas tradicionais Que a gente As presilhas modernas Então aqui a gente tem A presilha tradicional Que passa por dentro de um fecho Passa por dentro do outro E trava Num botãozinho aqui em cima Padrão também Ou seja Antigamente a gente fechava muito disso Hoje em dia Já não é tão comum Então assim Ele é muito retrô Mesmo no estilo Vem um 7 aqui Escrito do lado Existem outros modelos dele Também Com uma coloração diferente Talvez tenha mais um Aqui dentro dessa grande caixa E eu mostre para vocês Como é a outra linha dele E ah Um detalhe bem interessante Porque aqui na descrição Vai ter um link Para a loja Que é parceira da SMK Que está fornecendo O capacete com desconto 10% de desconto Em qualquer um desses capacetes Com o cupom Que vai estar escrito aqui embaixo Também Que é Motorrede10 10% de desconto Num capacete são desse aqui Só tem no canal Motorrede E aqui comigo Seco Melo Mas vamos continuar E vamos ver o próximo capacete Bora lá E aqui nós temos A versão Speed Do Retrojet Que é o capacete aberto Também preto fosco Mas aí com um grafismo Muito estiloso Com as faixas aqui É um amarelo clarinho Laranja Vermelho Número 23 23 de cada lado Speed Ou seja Para a galera da Café Racer Esse aqui Cabe em casa direitinho Fica muito bonito Por dentro o acabamento É também a mesma pegada Marrom Uma pegada Um marrom mais escuro E um marrom um pouquinho mais claro Por dentro Então o acabamento Sensacional E a viseira Enorme Que vai até embaixo E protege muito bem Agora vamos para mais um Retro E esse está muito bonito Bora E aqui temos o Retro White Se liga no detalhe Desse branco É um branco perolizado Muito bonito Com acabamento vermelho E também as mesmas entradas de ar Aqui na frente Em cima No queixo Sensacional Muito bonito também Esse capacete Eu realmente estou muito em dúvida Se eu pegaria esse branco aqui Para usar no dia a dia Ou aquele preto lá Porque o preto Fosco está bonito Mas se liga no detalhe Ou seja Não precisa de um suporte De capacete Um furinho na parede Só um preguinho E já pendura ele Até um objeto de decoração Digamos assim Acho que eu vou acabar Botando lá no meu cenário Bora então para o último capacete Lembrando tem 10% de desconto O link está aqui na descrição Corre lá para aproveitar Porque se esse vídeo Se tu for ver esse vídeo aqui Muito tempo depois Vai perder o 10% E para a gente finalizar A gente tem o Estelar Mate Black Pretão Totalmente fosco Capacete com design agressivo Esportivo Grande e amplo Grande visão aqui Grande campo de visão Ou seja Um amplo campo de visão Muito grande Muito bonito Tem a narigueira Que é muito importante Para a gente Um lance bem interessante É que essa narigueira Ela sai fácil A gente consegue tirar ela Aqui tranquilo Sem muito esforço Eu não vou tirar ela toda Mas ela tem a passagem Para a gente conseguir Passar a fita Do suporte da GoPro Para vocês que perguntam Para mim bastante Qual é o suporte Lá da GoPro Que eu uso Que é com uma fita Então ele passa Exatamente embaixo Da narigueira E eu travo a narigueira De novo e consigo usar Isso é um ponto bem interessante Porque a maioria dos capacetes Eu tenho que usar Sem a narigueira E acaba embaçando a viseira Acabo me incomodando E outro detalhe Claro Todos os capacetes Da Estelar Vem já com pinlock Ou seja Preparado para o pinlock Que é o botãozinho aqui Cola o pinlock por dentro E aí a viseira Não embaça nunca Pretão fosco Para quem não quer Chamar muita atenção Para quem quer usar Com aquela moto Que também já tem Um estilo mais Underground Mais pretão Modelo Estelar É o mesmo modelo Daquele branco SMK vermelho Com azul A gente já tem Que é bonito pra caramba Aqui numa versão Preto fosco E bem Bem mais Escuro Mais dark Digamos assim E era isso aí galera SMK chega como grande parceiro Aqui do canal Motorrede Vocês vão ver muito Eu usando os capacetes Da SMK Em todos os testes Como vocês já estão vendo Da Africa Twin Da CG160 Enfim Usando os novos capacetes E temos cupom de desconto O link está aqui embaixo Na descrição Para a loja Que é parceira Da SMK Do Motorrede E o cupom Vai estar ali Se você está vendo Esse vídeo Clica logo nesse link Corre lá E vai comprar os produtos Porque assim A gente não sabe Até quando vai durar E 10% de desconto Não é todo dia que tem Às vezes a promoção A loja também tem Alguma outra promoção De frete Alguma coisa assim Dá pra combinar E comprar um desses capacetes Aqui ó Dessa linha completa Com vários Com vários descontos E benefícios Enfim Cheguei de falar né E agora vai assistir Os meus vídeos Que eu estou usando Esses capacetes Na prática O link está aqui Do lado na descrição E em breve Vocês vão ver Mais conteúdos Sobre a SMK Falando sobre Capacete fechado Capacete retrô Capacete aberto As diferenças de capacete Os tipos de uso Para cada um E o que interfere Ou não interfere Entradas de ar Na frente Na boca As saídas de ar Qual a importância Disso tudo E como limpar O capacete A parte interna Do capacete E a parte externa Além de manter Sua viseira bem cuidada Mas enfim Estamos aqui fechando Então essa grande Parceria com a SMK Uma marca de capacete Que existe há muito tempo No mercado E que já é grande Fabricante na Índia E como vocês podem ver Aqui nas bandeirinhas Que estão na viseira Tem Brasil Tem Espanha Tem Alemanha Tem França Tem Itália Tem Grã-Bretanha Então assim Tem tudo quanto é lugar Nos melhores mercados Do mundo Capacetes da SMK Então era isso galera Nos vemos aqui em breve E agora Eu acho que vai acontecer Olha a zoeira A quantidade de caixa Que tem aqui Uma Duas Três É muita caixa de capacete Quatro Cinco Eita Está caindo tudo É muito capacete Seis É isso aí galera Seis capacetes Não tem sete Tem mais uma caixa Perdeu Alguém perdeu Uma caixa Era isso galera Valeu Nos vemos no vídeo Aqui do lado Falou Uh